Música Olha só que legal aqui A hora de respirar agora Vamos lá Aqui é a ponte A ponte luminosa e musical Da praça Dom Luiz Marelin Beleza Estou crescendo Estou conversando Fazer um giro aqui pela Ponte Olha só que maravilha Beleza Senhoras e senhores Presidente Presidente Vamos lá Vamos lá Pra cima 니 vai Viva Viva Fui!